A Polícia Civil de Franca incinerou a tonelada de maconha encontrada ontem na zona rural. Foi a maior apreensão de drogas da história da cidade. Três homens foram presos durante a operação da diesel numa chácara, às margens da rodovia João Traficante, que liga a cidade mineira de Ibiraci. Entorpecentes apreendidos em Aramina, Guará, Jeriquara e Tuverava também foram destruídos.